FAMÍLIA 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 IRMÃO 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 MÊI 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 CASACO 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 CHAPÉO 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 ERVOU ERVOU ERVO ERVOR 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 Evo Sengue 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 Casa 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 Osso 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 Família Família Irmão Irmão Mãe Casaco Casaco Chapéu Chapéu Avô 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 Sengue Sangue 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 Casa Casa Osso 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 Cérebro 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 Uralha 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 Cotovelo 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 Olho 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 Dedo 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 Pugada Cabelo 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 Mão 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 Cabeça 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 Salto 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 Cérebro Cérebro Urelha Urelha Cotovelo Cotovelo Olho Olho Dedo Dedo Pogada Pogada Cabelo Cabelo Mão Cabeça Cabeça Salto Salto Chuelho 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 Lábio 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 Músculo 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 Unha Unha Pescoço 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 Nariz 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 Costela 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 Ombro 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 Pulgás 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 Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Joelho Joelho Lábio Lábio Músculo Músculo Unha Unha Pescoço Pescoço Nariz 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 Costela 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 Ombro Ombro Pescoço Polgás 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 Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Língua 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 Dente 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 Irmã 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 Gompis 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 Chuteiras Chuteiras 1A 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 Vestido Bolsa 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 Claro 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 Anel 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 Irmã Irmã Gompas Gompas Chuteiras Chuteiras Boné Boné Vestido Vestido Bolsa Bolsa Colar Colar Anel Anel Camisa 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 Calção 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 saia 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 suéter 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 uniforme 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 carteira 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 sala sala de jantar sala de jantar sala de jantar camisola 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 cerca 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Camisa Camisa Calção Calção Saia Saia Suéter Suéter Uniforme Uniforme Carteira Carteira Sala de jantar Sala de jantar Camisola Camisola Cerca Cerca Sala de estar Sala de estar Sala de estar Lenço 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 Calçada 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 Genela 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 Jarda 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 Lareira 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 Cidade 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 Apartamento 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 Parque 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 Quadrado 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 Livraria 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 Lenço Lenço Calçada Calçada Genela Genela Jarda Jarda Lareira Lareira Cidade Cidade Apartamento Apartamento Parque Parque Quadrado Quadrado Livraria Livraria Construção 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 Padaria 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 Perna 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 Tornozelo Tornozelo Turnozelo 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 Pesugu 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 Peu 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 Cereja 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 Tepel Higiânico Tepel Higiânico Tepel Higiânico Tepel Higiânico Tepel Higiânico Armário 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 Cheveiro 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 Construção Construção Padaria Padaria Perna Perna Tornozelo Peço 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 Pe Pe Cereja 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 Tapelle Tapelle Higiênico Tapelle Tapelle Higiênico Armário Armário Cheveiro Cheveiro Cintura 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 Banheira 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 Cortina 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 Banheiro 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 Darf Darfo 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 Quarto 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 Chaminé 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 Porta 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 garagem 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 tio 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 cintura cintura banheira banheira cortina cortina banheiro banheiro darfo garfo quarto quarto chaminé chaminé porta porta garagem garagem tio tio cozinha 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio caixa de correio fechicha 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 coota cu bizzo castro x x change rn d Relógio 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 Interruptor 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 Scenário 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 Tapete 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 Sofá 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 Mesa 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 Cozinha 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 Relógio. Interruptor. Interruptor. Cenário. Cenário. Tapete. Tapete. Sofá. Sofá. Mesa. Mesa. Tia. 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 Sobrancalha. 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 Pijamas. 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 Tufón. 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 Primo Pulvisão 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 Vaso Vaso Vazo Vazo Mu 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 Pared 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 Vela 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 Tia Tia Sobrancelha 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 Pijamas 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 Telefone Telefone Primo 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 Música Paredes Vela Cadeira 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 Maconha 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 De volta De volta De volta De volta Boca 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 Coração 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 Copo 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 Cobertor 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 País, 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 calça, 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 cadeira. Cadeira, maconha, maconha, de volta, de volta, boca, boca, coração, coração, pausinhos, pausinhos, copo, cobertor, cobertor, país, país, calça, calça, vidro, 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 faca, 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 guardenap, 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 fita, 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 placa, 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 colher, 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 portão, 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 cinto, 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 tigela, 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 chaleira, 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 vidro, vidro, faca, faca, guardenap, 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 fita, 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 cordão, cinto, cinto, laca,GM, toma, chale, colheira, placa, placa, colher, 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 Cinto Tigela Tigela Chaleira Chaleira Forno 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 Corredor 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 Geladeira 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 Pia 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Cachecol 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 Cama 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 Teto 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 Gravata 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 Forno Forno Corredor Corredor Geladeira Geladeira Pia Guarda-chuva Guarda-chuva Cachecol Cachecol Cama Cama Teto Teto Pente Pente Gravata Gravata Pai 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 Toanha Toanha Toalha Toalha Dominária 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 Travesseiro 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 Folha 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 Estante 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 Peito 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 Espanho 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 Estrada 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 Escala 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 Pai Pai Toalha Toalha Dominária 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 Travesseiro Travesseiro Folha Folha Estante Estante Peito Espanho Peito Espanho 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 Estrada Espanho Estrada Espanho 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 Chão Joelheria 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 Texta 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 Cibonete 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Queixo 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 Fígado 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES FRUTA 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 ESTÔMAGO 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 CHÃO CHÃO JOALHERIA JOALHERIA TEXTA TEXTA SIBONETE SIBONETE ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL QUEIXO FÍGADO 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 PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES FRUTA FRUTA ESTÔMAGO 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 PURÃO 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 MEÇÈ 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 NEVITA CORPE 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 corpo coxa 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 pulmão 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 cobertura 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 braço 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 limão 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 curão 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 meçã meçã juquita gavita 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 corpo corpo coxa 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 pulmão pulmão cobertura 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 braço 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 limão 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 morango 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 Melancia 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 Repolho 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 Cenora 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 Cebola 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 Ervilha 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 Batata 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 Comida 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 Pão 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 Bolo 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 Morango 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 Melancia Melancia Repolho Repolho Cenora Cenora Cebola 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 Ervilha Ervilha Petito Pim Ervilha Bolo Doces 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 Queijo 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 Frango 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 Ovo 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 Leite 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 Torta 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 Bif Bif Água 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 Fábrica 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Doces Doces Queijo Frango Frango Ovo Ovo Leite Leite Torta Torta Bif Bif Água Água Fábrica 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Mercado 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 Giz 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 Museu 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 Policial 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 Agência dos Correios 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 Rua A rua A rua A rua Matavão 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 Teatro 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 Smafru 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 Grama 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 Mercado Mercado Gis 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 Museu Museu Policial 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Rua Rua Matavão 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 Tátro Tátro Smafru Semáforo Grama Grama Colina 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 Ilha 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 Lago 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 Montanha 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 Pumar Pumar Lagoa 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 Arquiris 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 Mer 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 Seu 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 Colina Ilha Ilha Lago Lago Montanha 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 Pumar Pumar Lagoa 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 Arquiris 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 Mer Mer Seu 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 Estação Estação Corrente 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 TUNEL 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 VAL 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 ONDA 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 SCHOLA 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 AUDITÓRIO 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 Avião Avião Balão 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 Navio 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 Bahia 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 Corrente Corrente Tunel Tunel Val Val Onda Onda Escola 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 Auditório Auditório Avião 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 Balão 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 Navio 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 Bahia Bahia Ponte 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 Núvei 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 Eu Núvei A floresta A floresta A floresta A floresta Porto 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 Barco 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 Ônibus 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 Carro 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 Helicóptero 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 Espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ponte 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 Nuvem 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 Floresta 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 Porto Porto Análise barco Path barco 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 ounibus ounibus Corro carro helicóptero helicóptero motocicleta motocicleta nave espacial nave espacial suco 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 Submarino 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 Tren 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 Caminhão 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Aeroporto 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 De praia 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 Caverna 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 Pinhasco 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 Entrada 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 Suco Suco Submarino Submarino Trem Trem Caminhão Caminhão Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas De praia Caverna 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 Pinhasco Pinhasco Entrada Entrada Ginásio 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 Biblioteca 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 Aipu 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 Milho 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 Tepino 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 campo alface 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 abóbora 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 tomate 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 uvin 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 ginásio biblioteca biblioteca aipu aipu milho milho tupino pepino campo campo alface alface abóbora 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 tomate tomate uvin 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 melão 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 laranja 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 pera 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 abacaxi 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 cerveja 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 manteiga Mantaiga 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 Cacê 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 Biscoito 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 Sorvete 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 salada 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 melão melão laranja laranja pera pera abacaxi abacaxi cerveja cerveja manteiga manteiga café café biscoito 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 sorvete 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 salada salada refrigerante 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 sopa 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 Espaguete 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 Chá 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 Vinho 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 Banco 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 Igreja 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de departamento Escritório 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 Refrigerante Refrigerante Sopa Espaguete Espaguete Chá Chá Vinho Banco Banco Igreja Igreja Farmacia Farmacia Loja de departamento Loja de departamento Escritório Escritório Estacionamento 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 Ónibus Escolar Piscina 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 Balanço 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Livro 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 Mapa 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 Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Professor 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 Estacionamento Estacionamento Ónibus Escolar Ónibus Escolar Piscina Piscina Balanço Balanço Sala de aula Sala de aula Algua Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Cobre Padro negro Madro Feedback Livro Padro negro Cable Mapa Qu ссылos Saements Outro Mapa Casa de fazenda Casa de Fazenda Professor Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Apagador 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 Caderno 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 Pintura 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 Pepele 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 Caneta 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 Lápis 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 A Régua A Régua A Régua A Régua A Régua Tesouras 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 Livro Didático Livro Didático Giste Cera Giste Cera Apagador 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 Caderno Caderno Pintura 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 Régua Tesouras Tesouras Urso 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 Camelo 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 Viazo 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 Eufante 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 Reposa 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 Riu 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 Girafa 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 Hipopótamo 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 Cânduru 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 Leão 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 Urso 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 Camelo Camelo Veado Viajo Ilfante Ilfante Reposa Reposa Rio Rio Girafa Girafa Hipopótamo Hipopótamo Canguru Canguru Leão Lagarto 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 Cantina 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 Macaco 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 Deslizar 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 Pin 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 Rhinoceronte 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 Serpente 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 Tigre 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 Fazenda Fazenda Tertaruga Lagarto Cantina Macaco Deslizar Ping Ping Rhinoceronte Serpente 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 Tigre Tigre Fazenda Fazenda Tertaruga Tertaruga Lobo 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 Toro 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 Gato 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 Vaca 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 Cão 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 Asno Pato 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 Detivo Agricultor 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 Rã 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 Bode 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 Lobo Lobo Touro Touro Gato Gato Vaca Vaca Cão Cão Asno Asno Pato Pato Agricultor Agricultor Rã Rã Bode 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 Galinha 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 Cavalo 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 Vaca Retinham 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 Rato 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 Porco 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 Coelho 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 Ovalha 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 Peru 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 Galo 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 Bastão 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 Galinha 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 Cavalo Cavalo Gatinho 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 Rato Porco Porco Coelho Coelho Ovelha Ovelha Peru Peru Galo Bastão Bastão Corvo 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 Águia 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 Cruza Coruja 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 Tepagaio 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 TAPAGAIO PARDAL 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 CISNA 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 Andorinha 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 PICAPAU 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 FACÃO FOCÃO 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 NINHO 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 CORVO 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 ÁGUIA ÁGUIA CORUJA 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 TAPAGAIO 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 PREDAL 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 CISNA 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 Andorinha Andorinha Pica-pau Pica-pau Falcão Falcão Ninho Ninho Pombo 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 Conchilando 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 Formiga 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 Borboleta 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 Cigarra 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 Nivelua 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 Nioca 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 Mosca 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 Cifanhoto 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 Caracol 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 Pombo Pombo Congelando 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 Formiga 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 Borboleta Borboleta Cigarra 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 Divelua 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 Minhoca Minhoca Mosca Mosca Quefanhoto Quefanhoto Caracol Caracol Aranha 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 Foca 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 Tubarão 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 Balai 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 Acifrão 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 Lírio 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 Rosa 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 Tulipa 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 Espaço 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 Estrangeiro 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 Aranha Aranha Foca 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 Tubarão Tubarão Balaia Balaia Acifrão 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 Lírio 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 Rosa Rosa Tulipa 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 Espaço 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 Estrangeiro Estrangeiro Cometa Terra 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 Marte 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 Mercúrio 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 Lua 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 Multúno Multúno Plutão 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 Afroguete 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 Estrela 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 Dó 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 Cometa Cometa Terra Terra Marte 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 Mercúrio Mercúrio Lua Lua Montuno Montuno Plutão Plutão Afroguete Afroguete Estrela 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 Dó 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 Clima 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 Nublado 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 Frio, frio, legal, 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 legal. Nubuloso, quente, quente, quente. Relâmpago, 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 relâmpago. Cheboso, cheboso. Cheboso, cheboso. Nevado. 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 Turmentoso. 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 Clima. Clima. Nublado. Nublado. Frio. Frio. Legal Legal Nubuloso Nubuloso Quente Quente Relâmpago Chevoso Chevoso Nevado Nevado Tormentoso Tormentoso Ensolemado 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 Quiloroso Quiloroso Caloroso Caloroso Ventoso 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 Mês 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 Janeiro 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 Fevereiro 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 Março 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 Maio Maio Junho 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 Ensolarado Caloroso Caloroso Ventoso Ventoso Mês Mês Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro Março Março Abril Abril Maio Maio Junho Junho Julho 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 Setembro 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 Outubro 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 Novembro 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 Dezembro 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 via Dia Dia Semana 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 Domingo 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 Terça 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 Quarta-feira 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 Julho Julho Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro Dezembro Dia Dia Semana Semana Domingo Domingo Terça Terça Quarta-feira Quinta-feira 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 Sexta-feira 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 Sábado 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 Primavera 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 Verão 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 Outono 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 Inverno 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 Ganso 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 Futebol 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 Balé 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 Quinta-feira Quinta-feira Sexta-feira 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 Sábado 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 Primavera Primavera Verão Verão Outono Outono Inverno Inverno Ganso Ganso Futebol Futebol Baler Baler Basketball 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 Pescaria 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Netação 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 Tênis 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 Julei Ball Julaibol 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 Quadra 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 Waneca 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 Luva 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 Velar Corda Velar Corda Velar Corda Velar Corda Basquetebol Basquetebol Pescaria Pescaria Tênis de mesa Tênis de mesa Natação Tênis Tênis Volaibol Volaibol Quadra Quadra Baneca Baneca Luva Luva Tular corda Tular corda Pipa 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 Ebaña 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 Concha Concha Cofinho 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 Coro Bateria 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 Violão 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 Triângulo 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 Trombeta 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 Violino 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 Pipa Avalha Avalha Concha Concha Cofinho Cofinho Coro Bateria Bateria Violão Violão Triângulo Triângulo Trombeta Trombeta Violino Violino Chilofone 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 Atriz 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 Arquiteto 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 Pedairum 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 Permeiro 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 CRIPINTAIRO 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 ONE EX MNEZ ONE EX MNEZ ONE EX MNEZ ONE EX MNEZ GIGANTE 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 COMPOSITOR 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 COZINHAR 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 Chilofone Chilofone Atriz Atriz Arquiteto Arquiteto Cadeiro Verbeiro Verbeiro Carpinteiro Carpinteiro Bonec de neve Bonec de neve Gigante Gigante Compositor Compositor Cozinhar Cozinhar Dancerino 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 Primeiro 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 Segundo 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 Terceiro 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 Quinto 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 Todo 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 Motorista 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 Engenheiro 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 Explorador 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 Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Dancerino Dancerino Primeiro 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 Segundo 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 Terceiro 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 Quinto 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 Engenheiro Explorador Explorador Bombeiro Bombeiro Pescador 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 Morciaria 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 Juiz 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 Advogado 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 Músico 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 A FUTÓGRAFUM divide Músico Cartairo Solgade Estudioso Pescador Mociaria Juiz Juiz Advogado Advogado Músico Músico Enfermeira Enfermeira Fotógrafo Fotógrafo Carteiro 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 Soldado Soldado Estudioso 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 Cientista 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 Secretário 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 Cantores 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 Alfaiate 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 Violinista 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 Guirson 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 Garçonete 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 Trabalhador 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 Preto 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 Azul 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 Secretário Secretário Cantores 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 Alfaiate 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 Guirson 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 Garçonete 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 Trabalhador 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 Silêncio Preto 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 Azul 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 Castanho 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 Ouro 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 Cinzento 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 Verde 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 Rosa 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 Rocha 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 Vermelho 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 Branco 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 Amarelo 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 Círculo 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 Castanho Castanho Ouro Ouro Cinzento Cinzento Verde Verde Rosa Rosa Rocha Rocha Vermelho Vermelho Branco Branco Amarelo Amarelo Círculo Círculo Cubo 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 Diamante 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 Pirámide 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 Esfera 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 Espiral 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 ponto 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 endulo 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 centro 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 altura 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 profundidade 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 Cubo Cubo Diamante Diamante Pirâmide Pirâmide Esfera Espiral Espiral Ponto Ponto Ângulo Ângulo Centro Altura 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 Profundidade Profundidade Largura 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 Centímetro 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 Matelo 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 Kilometro 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 Pés 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 Romancista 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 Milha 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 Onça Libra 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 1 1 1 1 1 Largura 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 Centímetro 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 Metavol Metavol Dr. Cló foam Clómetro Crétipo Cooper Ciglot Péis Comenta Ciglot Qu veces Copa Đonで Bartann path milha onça onça libra libra um um dois 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 três 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 quatro 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 cinco 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 seis 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 oito 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 nove 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 dez 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 o e metade o e t e e e Metade Trimestre 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 Dois Dois Três Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis Seis Oito Oito Nove Nove Dez Dez Metade Metade Trimestre Trimestre Seis 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 Mil 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 Dez Mil Dez Mil Dez Mil Dez Mil Dez Mil Dez Mil Tempo 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 Prata 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 Ver 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 Minuto 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 Hora 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 Manhã Manhã Presidente Presidentes 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 100 100 Mil 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 Dez mil Dez mil Tempo Tempo Prato 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 Ver 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 Minuto Minuto Hora 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 Manhã 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 Presidentes Presidentes Tarde 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 Dragão Fantasma 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 Mamei 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 Unicórnio 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 Vampiro 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 Bruxa 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 Emução 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 Recioso 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 Tarde Tarde Noite 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 Dragão Dragão Fantasma Fantasma Mamei 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 Unicórnio 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 Vampiro 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 Bruxa 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 Emoção 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 Recioso 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 Divertido 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 Bravo 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 Alegues Alegues Deleitado 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 Desapontado 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 Furioso 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 Feliz 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 Solitário 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 Louco 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 Orgulhoso 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 Divertido 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 Bravo Bravo Alegre 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 Deleitado Deleitado Desapontado 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 Furioso 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 Feliz 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 Solitário 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 Louco 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 Orgulhoso 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 Triste 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 Satisfeito 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 Tímido 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 Surpreso 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 Suspeito 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 Preocupado 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 Pausa 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 De gás 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 Satisfeito Tímido Tímido Surpreso Surpreso Suspeito Suspeito Preocupado Preocupado Pausa Pausa Degas Degas Transportar Transportar Pegar Pegar Abraço 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 Escalar 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 Dirigir Acertar 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 Aguarde 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 Saltar 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 Veja 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Abraço 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 Aplaudir Aplaudir Escalar Escalar Ansioso 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 Dirigir Dirigir Acertar Acertar Aguarde 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 Saltar 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 Veja 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 Olhe para Olhe para Olhe para Vitória 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 Nadar 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 Leva 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 Lançar 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 Tocar 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 Sujo 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 Abrir 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 Caminhar 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 Lavar Descasca 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 Vitória Vitória Nadar Nadar Leva Leva Lançar Lançar Tocar Tocar Sujo Sujo Abrir Abrir Caminhar Caminhar Lavar Lavar Descasca Descasca Difícil 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 Toque, puxar, puxar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, puxar, 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 ler, ler. Passeio, passeio, passeio. Corre, 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 corre. Passeio, puxar, 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 puxar Vejo. Difícil. Difícil. Toque. Toque. Puxar. Puxar. Empurrar. Empurrar. Colocar. Colocar. Ler. Ler. Passeio. Passeio. Corre. Corre. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Vejo. Vejo. Exposição. 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 Cantares. 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 Cantar. Sentar. 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 Dormir. 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 Estalar. 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 Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Piscadela. 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 Escrever. 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 Lever. 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 Sombrio. Sombrio. Sombrio Sombrio Exposição Exposição Cantar Cantar Sentar Sentar Dormir Estalar Estalar Olhar fixamente Olhar fixamente Piscadela Piscadela Escrever Escrever Leve Leve Sombrio 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 Quieto 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 Parulhento 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 Novo 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 Velho 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 Afiado 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 Maçante 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 Caro 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 Barato 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 Fácil 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 Seco 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 Quieto 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 Parulhento Parulhento Novo Novo Velho Velho Afiado Afiado Olo Seco اد Dodic alive Head Comence Maçante Comence 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 Olo Mais Comence Comence Fácil Seco Seco Molhado 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 Cheio 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 Esvaziar 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 Velozes 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 Lento 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 Cedo 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Jovem 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 Vivo 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 Morto 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 Molhado Molhado Cheio Cheio Esvaziar Esvaziar Velozes Velozes Lento Lento Cedo Cedo Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Jovem Jovem Vivo Vivo Morto 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 Forte 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 Rico 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 Popt 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 Fraco 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 Adormecido 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 Acordado 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 Imenso 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Lindo 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 Feio 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 Forte Forte Rico Pobre 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 Fraco Fraco Adormecido Adormecido Acordado Acordado Lindo Imenso Imenso Imento Imenso 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 Feio Ampla 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 Pequeno 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 Fino 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 Grande 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 Longo 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 Baixo 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 Grosso 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 Largo 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 Limitar 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 Alta 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 Ampla 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 Pequeno 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 Fino Fino Grande Grande Longo 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 Baixo 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 Grosso Grosso Largo 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 Limitar 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 Alta 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 Alto 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 Raso 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Ruze 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 Longe 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 Perto 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 Difícil 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 Gentil 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 Alto Alto Raso Raso Profundo Profundo Pesado Pesado Suave Suave Rude Longe Longe Perto Perto Difícil Difícil Gentil Gentil Ingrim 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 Tradição 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 RELIGIOSO CONSCIÊNCIA INTELETO CULTURA 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 CIVILIZAÇÃO 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 PRECONCEITO 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 PRIVILÉGIO 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 Impulso 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 Ingram Ingram Tradição Tradição Religioso Religioso Consciência Consciência Enteleto Enteleto Cultura Civilização Civilização Preconceito Preconceito Privilégio Privilégio Impulso Impulso Virtude 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 Vício 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 Revolução 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 Estímulo 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 Ambição 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 Vaidade 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 Inveja 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 Ciúmes 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 Fadiga 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 Paixão 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 Virtude Virtude Vício 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 Revolução Revolução Estímulo Estímulo Ambição 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 Ciúmes Fadiga Fadiga Paixão Paixão Fome 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 Contagem 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 Faço 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calamidade 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 Evolução 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 Hipocrisia Personagem 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 Método 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 Psicologia 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 Fome Fome Contagem Contagem Faço Faço Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calamidade Calamidade Evolução Evolução Hipocrisia Hipocrisia Personagem Personagem Método Psicologia Psicologia Cavalaria 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 Literatura 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 Responsabilidade 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 Sistema 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 Desafio 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 Monotonia Desgraça 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 Luxo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cavalaria Cavalaria Literatura Literatura Responsabilidade Responsabilidade Sistema Sistema Desafio Desafio Monotonia Monotonia Desgraça Desgraça Luxo 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 Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco 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 Pânico 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 Universo 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 Crítica 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 Influência 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 Resistência 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 Conveniência 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 Dificuldades 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 Existência 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 Cerco Cerco Discernimento Discernimento Pânico Pânico Universo Universo Crítica Crítica Influência Influência Resistência 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 Conveniência Conveniência Dificuldades Dificuldades Existência 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 Fortaleza 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 Compromisso 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 Conforto Sacrifício 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 Substição 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 Expiar 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 Espiar Simpatia 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 Perseverança 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 Desgosto 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 Fortaleza Fortaleza Compromisso Compromisso Prosperidade Prosperidade Conforto Conforto Sacrifício Sacrifício Substição 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 Espiar Espiar Simpatia Simpatia Perseverança Perseverança Desgosto 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 Monopólio 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 Espécis 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 Umidade 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 Candidato 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Destino 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 Obstáculo 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 Propriedade Aumentar 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 Diminuir 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 Monopólio Monopólio Espécies Espécies Humidade Humidade Candidato Candidato Meio Ambiente Meio Ambiente Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propriedade Propriedade Aumentar 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 Diminuir 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 Cortesia 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 Teoria 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 médio 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 giro 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 relance 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 aperto 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 ter 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 deficiência 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 crise Crise, 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 Política, Política, Política. Cortesia, Cortesia, Teoria, Teoria, Médio, Médio, Giro, Relance, Relance, Aperto, Aperto, Ter, Ter, Deficiência, Deficiência, Crise, Crise, Política, Afeição 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 Homenagem Homenagem Presumção 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 Hostilidade 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 Frustração 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 Triunfo 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 Ódio 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 Propósito 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 Fantasia 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 Luta 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 Afeição Afeição Homenagem Homenagem Presunção Presunção Hostilidade Hostilidade Frustração Frustração Triunfo Triunfo Ódio Ódio Propósito Propósito Fantasia Fantasia Luta Luta Desprezo 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 Convenção 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 Harmonia 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 Comente 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 Truque 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 Tensão 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 Inferno 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 Alma 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 Poluição 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 Desenho Animavo Desenho Animavo Desenho Desenho Animavo Desenho Animavo Desprezo 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 Convenção Convenção Harmonia 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 Comente 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 Truque Truque Dan Desenho Desenho Teira alma, alma, poluição, poluição, desenho animado, desenho animado, filme, 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 aventura, 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 mecanismo, 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 aroma, 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 horror, 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 redação, 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 Função 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 Renascimento 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 Liberdade 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 Gênio 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 Filme Filme Aventura Aventura Mecanismo Mecanismo Aroma 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 Horror 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 Redação 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 Função 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 Renascimento 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 Liberdade 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 Gênio 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 Vocação 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 Cede Cede Sede Infância Generosidade 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 Tecnologia 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 Tretado 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 Vantagem 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 Economia Bravura 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 Coragem 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 Vocação 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 Sede Sede Infância 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 Generosidade 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 Tecnologia 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 Tretado Tpetual Tretado Vantagem Tretado Tretado Economia Bravura Bravura Coragem Coragem Lavo 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 Danificar 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 Grau 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 Loucura 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 Sobreviver 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 Circunstância 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 Qualidade 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 Chateado Satyap 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 Slesiunar 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 Selecionar Selecionar Ainda 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 Lavo 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 Danificar 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 Grau Grau Loucura 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 Sobreviver Sobreviver Circunstância Circunstância Qualidade 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 Chateado 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 Selecionar Selecionar Ainda Ainda Pedra 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Rabo 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 Gosto 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 Terrible 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 Garganta Ferramenta 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 Tópico 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 Pedra Pedra Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Rabo Rabo Gosto Gosto Terrível Terrível Pensar Pensar Garganta Garganta Ferramenta 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 Tópico Tópico Resistente 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 Tradicional 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 Tráfego 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 Viagem 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 Virar 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 Vez Período Período De férias Período De férias Período De férias Visão 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 voz 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 quer 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 desperdício 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 Resistente Resistente Tradicional Tradicional Tráfego Tráfego Viagem Viagem Virar Virar Período de Férias Período de Férias Visão Visão Voz Voz Quer Quer Desperdício 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 Reser Besar 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 Ganhar 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 Sabedoria 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 Sensato 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 Desejo 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 Errado 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 Capaz 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 DOR ADICIONAR 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 A FINAL DE SEMANA A FINAL DE SEMANA PESAR PESAR GANHAR GANHAR SABEDORIA SABEDORIA SENSATO SENSATO DESEJO DESEJO ERRADO 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 CAPAZ CAPAZ DOR 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 ADICIONAR 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 PERMITIR 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 Sozinho 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 Ambulância 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 Antepassado 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 Beleza 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 Carne 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 Amarbo 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 Server Server Biografia 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 Narrafa Narrafa Garrafa Garrafa Permitir Permitir Sozinho Sozinho Ambulância Ambulância Antepassado Antepassado Beleza Beleza Carne 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 Amarbo Amarbo Ferver Ferver Biografia 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 Garrafa 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 Dimit 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 Sobre 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 Acima 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 Era 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 Atrás 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 Aceita 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 Modéstia 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 Adiante 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 Quase 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Dimite Dimite Sobre Sobre Acima Acima Era Era Atrás Atrás Aceita 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 Modéstia Modéstia Adiante Adiante Quase 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 Ao longo Ao longo Ao longo Já 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 Arz 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 Eu Venho Implorar 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 Acreditam 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 Abaixo 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 Conta 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 Golpe 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 Borda 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 Adoração 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 Já Já. Arte. Arte. Banho. Banho. Implorar. Implorar. Acreditam. Acreditam. Abaixo. Abaixo. Conta. Conta. Golpe. Golpe. Borda. Borda. Adoração. Adoração. Chato. 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 Pedir apostado. Pedir apostado. Pedir apostado. Pedir apostado. Inferior 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 Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Quantidade 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 Castelo 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 Caridade 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 Lenda 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 Chato 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Inferior 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 Construir 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 Castelo Caridade Caridade Lenda Lenda Comédia 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 Guerreira 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 Gravidade 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 Secum 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 Milagre 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 Torcer 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 Mastigar 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 Escolher 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 Ocidental 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 Escriturário 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 Comédia Comédia Derreira Derreira Gravidade Gravidade Século Século Milagre Milagre Torcer Torcer Mastigar 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 Escolher Escolher Ocidental 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 Escriturário Escriturário Moeda 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 Comum Como 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 Horizonte 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 Glória 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 Tosse 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 País 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 Recomendar 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 Curso Curso Documentário 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 Caos 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 Moeda Moeda Comum Comum Horizonte 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 Glória 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 Tosse Tosse País País Recomendar Recomendar Curso 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 Documentário 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 Caos Caos Atitude 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 Perigoso 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 Filha 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 detalhe 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 diário 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 gravitação 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 diferente 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 raiva 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 pesadelo 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 discutir 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 atitude atitude perigoso perigoso filha filha detalhe detalhe diário 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 gravitação 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 diferente 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 raiva 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 pesadelo 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 discutir 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 sonho 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 solta 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 durante 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 facilmente 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 Esforço 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 Elementar 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 Entrar 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 Exemplo 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 Excelente 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 Exercício 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 Sonho Sonho Solta Solta Durante 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 Facilmente Facilmente Esforço Esforço Elementar 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 Entrar Elementar 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 Ou líder Esforço chant Excelente. Exercício. Exercício. Experiência. 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 Ampliar. 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 Facto. 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 Fúria. 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 Falhou. 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 Famoso. 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 FAMOSO FAVOR 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 BASE 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 SUJEITO 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 HERDITARIAIDADE 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 EXPERIÊNCIA 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 AMPLIAR AMPLIAR FACTO FACTO FURIA FURIA FALHOU FALHOU FAMOSO FAMOSO FAVOR 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 BASE 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 SUJEITO SUJEITO HERDITARIAIDADE 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 SENTIR 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 DESERTO 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 Curar 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 Parada 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 Concentrado 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Acho 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 Hábito 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 Acontecer 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 Saúde 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 Sentir 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 Deserto 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 Curar Curar Parada 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Hábito 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 Acontecer 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 Capacete 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 OCULTAR 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 História 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 Buraco 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 Honesto 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 Honra 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 Contudo 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 Pressa 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 Machucar 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 Capacete Capacete Útil 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 OCULTAR 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 História 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 Buraco 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 Honesto 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 Honra 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 Contudo 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 Pressa Pressa Machucar Machucar Imagina 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 Inventar 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 Trabalhos 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 Trabalho Junte-se 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 Chave 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 Conduzir 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 Sair 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 Esquerda 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 Linha 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 Osso 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 Imagina Imagina Inventar Inventar Trabalho 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 Junte-se Junte-se Chave 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 Esquerda Linha Linha Osso Osso Trancar 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 Preders 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 Importam 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 Refeição 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 Significar 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 Maio 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 Exvição 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 Erro 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 Misturar 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 Nação 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 Trancar Trancar Perderes Perderes Importam Importam Refeição 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 Significar 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 Maio Maio Exvição 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 Erro 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 Misturar 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 Nação 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 Precisar 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 Vizinho 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 Sobrinho 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 Minguei 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 Romance 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 Oficial 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 Só 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 Opinião 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 Ordem 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 Proprio Próprio Proprio Proprio Próprio Proprio Precisar Precisar Vizinho Vizinho Sobrinho Sobrinho Minguei Minguei Romance Romance Oficial Oficial Só Só Opinião Opinião Ordem 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 Próprio Próprio Tanela 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 Período 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Plantar 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 Prazer 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 Polo Polo Educado 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 Poluir-se 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 Cartão-Pestal 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 Derramar 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 Panela Panela Período Período Lugar Colocar Lugar Colocar Plantar Plantar Prazer Prazer Polo Polo Educado Educado Poluir-se Poluir-se Cartão-Postal Cartão-Postal Derramar Derramar Poder 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 Prática 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 Ciência 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 Cheiro 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 Recuperar 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 Comando 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 Advertir 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 Realizar 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 Superar 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 Arrepender-se 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 Poder 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 Prática 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 Ciência Ciência Cheiro 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 Recuperar 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 Comando Comando Advert года Technica Un instant B owez Ouro Coat price A voltei as duas vezes arrepender-se, prever, 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 evitar, 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 abelir, 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 revelar-se, 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 persuadir-se, 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 olhar-se, Olhar 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 Procurar 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 Transmissão 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 Rejeitar 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 Negligenciar 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 Prever Prever Evitar Evitar Abelir Abelir Revolar Revolar Persuadir 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 Olhar 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 Procurar Procurar Transmissão Transmissão Rejeitar Rejeitar Negligenciar Negligenciar Incomodar 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 Cura 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 Dmitir-se 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 Justa Justa Descarte 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 Sair 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 Prevalecer 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 Inicial 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 Incomodar Incomodar Lançamento Lançamento Cura Cura Demitir-se Demitir-se Impor 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 Justa Justa Descarte Descarte Sair 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 Prevalecer Prevalecer Inicial 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 Fundição 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 Movimento 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 Vizinhança Transbordar 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 Propor 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 Lembrar 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 Restringir 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 Permanecer 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 Alcança 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 Perfissão Perfissão Fundição Fundição Movimento Movimento Vizinhança Transbordar Transbordar Propor Propor Lembrar Lembrar Restringir Restringir Permanecer Permanecer Alcance Alcance Perfissão Permissão 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 Proteger 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 Detectar-se 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 Decorar-se Detectar-se 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 Cidade natal Cidade natal Cidade natal Pontapé 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 Muito 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 Máquina 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 Remédio 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 Permissão Permissão Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Cidade natal Cidade natal Pontapé Pontapé Muito 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 Máquina Máquina Remédio Remédio Netureza 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 Animal Pessoa 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 Necessário Necessário Febre 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 presente 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 habilidade 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 passatempo 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 natureza natureza animal animal pessoa pessoa necessário necessário febre febre fogo fogo fresco fresco presente 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 habilidade habilidade passatempo passatempo queimar 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 dinheiro 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 empresa 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 ao controle ao controle ao controle ao controle ao controle urar 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 problema 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 na eu i m em o y o cenário Gobind b un Questionário. Questionário. Relaxar. 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 Reparar. 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 Queimar. Queimar. Dinheiro. Dinheiro. Empresa. Empresa. Ao controle. Ao controle. Orar. Orar. Problema. Problema. Promessa. Promessa. Questionário. Questionário. Relaxar. 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 Reparar. Reparar. repetir a principal explicação 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 entrega 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 juvenil 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 é normal é normal é normal é normal é normal é normal propaganda 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 atual 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 desastre 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 único 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 repetir repetir a principal a principal a principal explicação explicação entrega 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 juvenil juvenil é normal é normal é normal é normal Propaganda Propaganda Atual Atual Desastre Desastre Único Único Estud 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 Concurso 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resolute 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 Antigo 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 Educação 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 Presa 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 Crescimento 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 Justiça 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 Astuto Concurso Nativo Sagrado Sagrado Resoluto Resoluto Antigo Antigo Educação Educação Presa 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 Crescimento Crescimento Justiça 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 Rotina Função 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 Média 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 Temperatura 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 Noção 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 Rápido 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 Questão 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 Fócu 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 Mod 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 Despesa Despesa 戒 Despesa Despesa assed ROTINA ROTINA FUNÇÃO FUNÇÃO MÉDIA MÉDIA TEMPERATURA TEMPERATURA NOÇÃO NOÇÃO RÁPIDO RÁPIDO QUESTÃO QUESTÃO FOCO FOCO MOVE MOVE DESPESA DESPESA CONFIANÇA 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 EFEITO 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 ESCOPO 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 CONTATO COÇÃO 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 TEMOR 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 CONTROVERSIA 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 a regra, a regra, a regra, seguro, 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 confiança, confiança, efeito, efeito, escopo, escopo, contato, coção, coção, temor, temor, controvérsia, controvérsia, governo, governo, regra, regra, seguro, 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 sal, 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 salve, 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 ponto, 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 Frase 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 De várias De várias De várias De várias Compartilhar 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 Brilho 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 Sinto-as 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 Desde-a 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 Solteiro 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 Sal Sal Salve Salve Ponto 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 Frase Frase De várias De várias Compartilhar 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 Desde a Solteiro Solteiro Escorregar 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 Inteligente 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Resolver 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Durido 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 Son 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 Banulho 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 Falar 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 Sultrar 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 Escorregar Escorregar Inteligente Inteligente A fumaça A fumaça Resolver 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 Em breve Em breve Durido Durido Som Som Banulho 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 Falar Falar Sultrar 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 Gastar 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 Carimbo 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 Surpresa 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 Cansado Susto 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 Inteligência 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 Conhecer 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 Processo 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 Arranha-Céu Arranha-seu 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 Friado 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 Gastar Gastar Carimbo Carimbo Surpresa Surpresa Cansado Cansado Susto 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 Inteligência 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 Conhecer 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 Processo Processo Arranha-seu Arranha-seu Friado 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 Alto 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 Partida 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 Frequentemente 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 Eterno 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Membro 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 Anual 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 Origem Origem Década 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 Partida Partida Frequentemente Frequentemente Eterno 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 Controlo remoto 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 origem década germe 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 definição 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 sul 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 passado 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 precioso 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 sábio 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 prosa 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 aritmética 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 Almirante Almirante Instrutivo 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 Germe Germe Definição Definição Sul Sul Passado Passado Precioso Precioso Sábio Sábio Prosa Prosa Aritmética Aritmética Almirante Almirante Instrutivo Instrutivo Afetar 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 Casamento 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 Joia 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 Refúgio 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 Biogum 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 Comparecer 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 Neutro Autor 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 Unânime Nutrição 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 Afetar Afetar Casamento Casamento Joia Joia Refúgio Refúgio Biogum Biogum Comparecer Comparecer Neutro Neutro Autor Autor Unânime 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 Nutrição Nutrição Negrito 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 Contemporâneo 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 Marinha 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 Historiador 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 Criatura 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 Globo Ficção 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 Masculino 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 Laboratório 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 Nogrito Nogrito Contemporâneo Contemporâneo Marinha Marinha Historiador Historiador Criatura Criatura Símbolo Simbolo Globo Globo Ficção Ficção Masculino Masculino Laboratório Laboratório Imaginação 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 Célula 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 Honestidade 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 Prejuízo 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 Independência 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 Classificação 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 Fortuna 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 Lixo 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 Fundo 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 Ajuda 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 Imaginação Imaginação Célula Célula Honestidade Honestidade Prejuízo Prejuízo Independência Independência Classificação Classificação Fortuna Fortuna Lixo 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 Fundo 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 Ajuda 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 Proveja 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 Ritmo 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 Solo 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 Projeto 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 Enredo 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 Relíquia 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 Mistério 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 Tendência 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 Palco 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 Mito 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 Proveja Proveja Ritmo Ritmo Solo 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 Projeto 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 Enredo Enredo Branco Veja Suspita Palco Mito Mito União 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 Cebos 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 Semente Noivado 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 Botão 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 Campanha 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 Campeão 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 Tozinho Tozinho Palzinho Palzinho Limpar 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 Treinador 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 União 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 Cebores 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 Semente Semente Noivado 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 Botão Botão Noivado Campanha Campeão Noivado Palzinho Palzinho Limpar Limpar Treinador Treinador Bússola 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 Continuar 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 Dificuldade 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 Espero 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 Alimentação Vou Alimentação 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 Voar 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 Fluxo 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 Idiota 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 Congelar 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 Amizade 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 Bussola 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 Continuar Continuar Dificuldade 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 Espero Espero Alimentação Alimentação Voar 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 Fluxo 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 Idiota 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 Congelar 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 Amizade 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 Mobília 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 Ganho 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 Galeria 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 Venir 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 Guarda 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 Em geral Em geral Em geral Convite 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 Algria 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 Criança 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 Reino 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 Mobília 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 Ganho Ganho Galeria 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 Reino 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 Convite. Alegria. Alegria. Criança. Criança. Reino. Reino. Conhecimento. 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 Parece. 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 Ser bom para. 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 Provinçado. 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 Gerir 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 Casar 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 Memória 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 Microscópio 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 Meia-noite 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 Temporada 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 Conhecimento Conhecimento Parece Parece Ser bom para Ser bom para Revista Revista Gerir Casar Casar Memória Memória Microscópio Microscópio Meia-noite Meia-noite Temporada Temporada Beira 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 Estadio 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 Universidade 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 Dieta 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 Mente, 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 mente Missão, missão, missão Missão Atividade 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 Passar 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 Pissageiro 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 Padronizar 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 Beira Beira Estádio Estádio Universidade Universidade Dieta Dieta Mente Mente Missão Missão Atividade Atividade Passar Passar Pissageiro Pissageiro Padronizar Padronizar Paz 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 Mente Paz 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 Foto Isca 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 Iulgância 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 Armadilha 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 Possível 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 Iulgiu 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 Paz. Paz. Porcento. Porcento. Foto. Foto. Isca. Isca. Elegância. Elegância. Armadilha. Armadilha. Possível. Possível. Pó. Pó. Elogio. Elogio. Preparar. Preparar. Receber. 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 Retorna. 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 Grosseiro. 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 Científico. 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 Vados. 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 Desistir. 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 Grato. 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 Estufa. 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 Fábula. 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 Serviço. 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 Receber. Receber. Retorna. Retorna. Grosseiro. Grosseiro. Científico. Científico. Vados. Vados. Desistir. 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 Grato. Grato. Estufa. Estufa. Fábula. Fábula. Serviço. Serviço. Sonolento. 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 Rapidez. 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 Picante. 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 Resumo. 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 Negrau. Negrau 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 Palha 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 Máximo 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 Curva 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 Esticam 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 Estilo 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 Sonolento Sonolento Rapidez 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 Picante Picante Resumo Resumo Negrau Degrau Degrau Palha 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 Máximo Máximo Curva 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 STUCIO Esticam Estilo Estilo Bem-sucedido 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Golhete 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 Bilhete Suspiro 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 Motivo 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 Lixo 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 Parceria 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 Torção 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 Despertar 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 Casamento 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 Bem-sucedido Conto-me a mentira Bilhete Suspiro Motivo Motivo Lixo Lixo Parceria Parceria Torção Torção Despertar Despertar Casamento Casamento Camada 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 Fera 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 com certeza ataque 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 morrer de fome morrer de fome morrer de fome morrer de fome simbolizar 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 alvo 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 lacuna ruga 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 camada 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 fera fera ativo Ativo Com certeza Com certeza Ataque Ataque Morrer de fome Morrer de fome Simbolizar Simbolizar Alvo Alvo Lacuna Lacuna Ruga Ruga Proverência 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 Patrão 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 Agonia 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 Curiosidade 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 Interesse 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 Viabo 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 Bárbaro Colhaita 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 Dzenhar 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 Perdoar 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 Agonia Agonia Curiosidade Curiosidade Interesse Interesse Diabo Diabo Bárbaro Bárbaro Colhaita Colhaita Desenhar 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 Perdoar 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 Emergir Cricatura 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 Magia Espada 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 Arma 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 Veículo 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 O olhar Gumbiar 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 Bem-estar 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 Coisa 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 Esquema Esquemar Esquema 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 Emburgir Emburgir Cricatura Cricatura Magia Magia Espada Espada Arma Arma Veículo Veículo O Ambiar O Ambiar Bem-estar Bem-estar Coisa Coisa Esquema 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 Pompa 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 Multidão Multidão Multi-dão Multidão Multidão Unância 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 Ganância Ganância Pelo 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 Abençoe 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 Troca 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 Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva 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 Pompa 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 Multidão Multidão Ganância Ganância Pelo 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 Abençoe 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 Troca 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 Unificar Unificar Explore E Explore Explore Ex Res Desadesh Res Conserva. Crosta. 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 Cessar. 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 Transmitir. 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 Choque. 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 Sobrevivência. 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 Aluguel. 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 Completo. 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 completo impressão 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 criativo 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 perigo 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 crosta crosta cessar cessar transmitir transmitir choque sobrevivência 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 aluguel aluguel completo completo impressão 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 criativo 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 perigo perigo mês 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 destruir destruir-se 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 Eutricidade Desvaneça 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 Culpa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Herói 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 Insistir 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 Cumprimento 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 Hoje em dia 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 Mês Mês Destruir-se Destruir-se Eutricidade 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 Desvaneça 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 Culpa Culpa Lidar com 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 cumprimento hoje em dia hoje em dia